Fazer a menção aqui ao artigo da lei orgânica, o artigo 8º, seu palavra primeiro. Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, rural, urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cometido pena nem por qualquer particularidade ou condição. Então hoje vem a tribuna para repudiar o que o secretário de saúde vem fazendo e outros setores da prefeitura vem fazendo com os funcionários. É uma covardia, é uma covardia. E esse mesmo secretário é esse aqui que aparece no jornal. Preparativo para o bote-ferro. Está aqui, ó. Esse mesmo secretário é esse secretário que aparece aqui, ó. É esse mesmo secretário que aparece pregando e perseguindo os servidores covardemente. Não tinha motorista essa semana passada para levar o médico na rua novo. e ele botou à disposição um funcionário antigo da Secretaria de Saúde. Botou à disposição. Vai para a Secretaria lá, vai para o Flavinho lá, na Secretaria de Administração e fica lá. Flavinho, não tem o que fazer com você, Camil. E aí falta o motorista. É um incompetente, incompetente mesmo. Porque hoje tem, em caixa, um milhão e setecentos pontos mil reais e continua votando para a população exame, remédio, qualidade de atendimento, principalmente na Secretaria, por alguns funcionários competentes que estão lá dentro. Aí vem perseguir o rapaz que está trabalhando no PSF. Estive em ordem dentro de uma sala, na Secretaria de Saúde, junto com o presidente do sindicato, fomos primeiramente conversar com o secretário para ele explicar qual foi o critério que ele usou para essas demissões verbal. Verbalmente. Não teve coragem de chamar o funcionário frente a frente e falar isso tudo e demitiu por justa causa, por isso ou por qualquer motivo que seja. Mandou recado. Saí da sala dele e fui conversar com a funcionária, que eu nem tenho ligação com a funcionária. Hoje já transferiram a funcionária de lá. Tiraram ela hoje de lá, porque ontem ela conversou comigo. Transferiram ela de setor, porque ela conversou com esse vereador e com o presidente do sindicato. A parte, querido. Leandro, a parte, vereador. O meu mesmo vereador. Essa funcionária só conversou com a vossa excelência ontem e com o presidente do sindicato. Ela foi transferida de setor. graças a Deus que a coisa foi transferida. Ela podia ter se mandado embora também, porque você marcou presença na sala do meu trabalho. E só reivindicando sobre o enfermeiro Zé Geraldo, que eu esqueci de dizer, vários moradores do bairro Neto Max que procuraram hoje, inclusive mulheres, dizeram para mim que tinham vergonha de fazer preventivo com médicos. Mas, ao conhecer o enfermeiro Zé Geraldo e saber da ética profissional que ele tem e que ele teve com elas, elas procuram ele para poder fazer preventivo com ele. porque ele é enfermeiro, ele tem capacidade também para fazer preventivo, não só o médico. Então, é para dizer o quanto o rapaz é bom. É só vergonha. Obrigado. Eu queria só deixar constado aqui que essas perseguições vêm desde a época da eleição. Com a Alessandra, agora com a Micheline, com o Zé Geraldo, com a Isolina, com a Cheia, enfermeira, hoje com a Marley, ontem, com o Paulinho, com a Nafaela lá de Rosal, e com o Mercânico lá que a gente chama de Camiludo, que é um funcionário antigo, essas perseguições já vêm. Isso é assédio moral no serviço. Isso é assédio moral. Perseguição e assédio moral. Só que eles não entendem o que é areia. Eles acham que não existe lei. Aí eles fazem o que querem. Acham que podem fazer. Mas podem contar com esse vereador. E acredito que os outros demais vereadores dessa casa. Porque além dessas indenizações que eles vão ter que fazer a esses servidores trabalhistas, eu acredito que eles vão ter que pagar a indenização por assédio moral e por outras providências, outros motivos também. Eu quero dizer ao secretário que ele é um incompetente, repetir, ele é um incompetente, não deveria estar no setor que ele está. Ele é um incompetente, saia de lá. não pegue para sair, não. A prefeita já não vai ficar mesmo porque eu vou fazer questão de dizer aqui nessa tribuna. Ela não está acreditando que ela vai ficar nesse cargo. Ela está acreditando que ela vai ficar e vai fazer o que ela quer. E eu faço uma aposta que a deuda aí em cima e vai cobrar tudo. Ela não vai ficar. Isso é desespero político. É desespero político. Está marrando a cachorrinha ali, vai sair a qualquer momento e está querendo estabilizar e botar funcionário para correr. Perseguiram o funcionário. Seu secretário me pega o computador do PSF onde que tem registrado os pacientes lá e me leva dizendo que vai fazer uma perícia no computador. Ele não é nem secretário de saúde. Como é que ele vai fazer perícia em computador? Ele não sabe nem o que que é o computador. De novo pela parte. Eu vou lembrando as coisas e não tenho que falar. Nessa presidência do computador, eu fiquei informado de um usuário do PSF de 89 anos que já era 9h40 da manhã. A consulta já estava marcada para as 7h30. Já era 9h40 da manhã e ela não tinha sido atendida ainda no PSF. Aí eu falei espera aí que eu estou chegando. E quando eu cheguei no PSF eu perguntei mas o médico para ir por que a senhora não está atendendo? Não foi atendida. Ela falou porque falta um computador para poder liberar exame, pedido de rauchis, alguma coisa assim para mim. Eu liguei para o secretário de saúde na mesma hora, o senhor Jarbas e perguntei o computador que foi apreendido ontem vai ser liberado hoje ainda. Ele disse sim, vereador. A enfermeira Cláudia alguns minutos vai levar. E após 40 minutos, que foi 10h e alguma coisa, a enfermeira Cláudia chegou sim com o computador. Mas tinha pessoas de idade aguardando ser atendidas porque esse bendito computador não estava lá no PSF. É só, vereador. Obrigado.